Alexandre tá no grupo. Tá, Alexandre tá. Ó, o pessoal já voltou a assistir porque tava lá esperando voltar, já voltou. Pessoal, trocamos de jogo, normal, caiu, já não volta. Tá cortado a conexão dos Xbox? Tá, não entendi. Conexão minha tá boa. Não, a minha caiu. Aí, chegou o GeoNoise. GeoNoise. É o TerraNoise. É o Rodrigo. GeoNoise, o cara, rapaz. Eu já ouvi de GeoNoise. GeoNoise, beleza. Quem tá criando a partida? Você caiu? Não, você tá aqui, você tá aqui pra mim. Não, eu tô de host. Tu tá de host? Beleza. É, o Chris já tá com a coroa. Também ele tá mostrando que eu tô offline. Eu vou chamar o Mateus. Ah, o Mateus sumiu, caiu. Tá. Eita, mas justamente, não tô nem conectado a Xbox. Ah, que estranho. Não caiu o cabo aí? Não bateu no cabo? Tá o cerveja no cabo? É, será que não é cabo que deu? Eu acabei de mexer. Peraí, eu tô com o stream. Eu tô com o stream. Peraí, eu vou puxar o cabo, tá? Era isso que eu tava tentando aqui. É, me chama pro co-stream também. Eu tô... Eu apertei o co-stream aqui várias vezes. Peraí, não chamei, velho. Peraí, o Whey Surf, o cara é o maior viciado no Gears aqui. A gente não tá chamando ele. Peraí. Ó, eu tô apertando o convite com o streaming e não tá indo. Apagou. Agora acendeu. O Cris, faz o convite aí com o streaming. Oi. Porque eu só pensava que não tá indo. Foi. Tô mandando pra vo... Mandei agora. Dá o invite pro Matheus aí. É, o pion chegou. O meu não tava fazendo. Não sei porquê. Entendi. Não é pelo grupo mesmo que eu tô no... E tem alguém olhando o co-stream? Ah. Tem alguém que possa dar um feedback? Eu tô de olho. Eu tô de olho. Eu tô olhando aqui. Tá de vocês dois. Me convida também, eu tô fazendo... Tô streamando também. Ó, já tem... Eu convido no grupo, pô. Também tá no grupo. Dois, três, quatro. Tem quatro... Quatro no grupo. Peraí, deixa eu chamar aqui... Eu já tô no grupo. Aí. O Rodrigo tá... O que que você fica me dando invite? Tá mandando pelo grupo. Calma, é porque eu tô mandando pelo grupo. Peraí. Invite to call streaming. Mandei pro cê, Rodrigo. Ae. Beleza. O Matheus voltou. O Matheus voltou. Agora foi, aí. O Matheus voltou. Obrigado. Não, detalhe. Olha a vergonha do meu... Nossa. Pabei a ser feliz. É, eu não... Eu não ia falar. Nada, cara. Cris, não tem mais salgadinhos. Cris, não tem mais salgadinhos. Cris, não tem mais salgadinhos. Iiiiih. Vamos explorar pipoca, Cris? Não tem mais salgadinhos. Não tem mais salgadinhos. O Felipe Negrão, tô chamando ele pra parte. Vou chamar ele pra fazer um co-stream. Felipe Negrão, jogador viciadíssimo de Destiny. Ele tá... Ele tava falsificando ali. Oi? Ele tava falsificando ali. Deixa eu chamar a galera aqui. Ah, tava. Ó, o Fernando tá aí. Lembrei, lembrei, lembrei. Ai, já tem meia dúzia. Eu tenho um co-stream. Ei, tem que ter... É dez, porra. Espera aí, espera aí. Vou chamar o Owen Surf pra... Pra parte. Owen Surf, você tem micro... Você tem mic aí, Fernando? já temos seis já dá para tirar uns uns três contra três dois três quatro cinco seis aqui ao mesmo tempo já era não com o streaming tá lindo quatro telas uma coisa maravilhosa aqui ó para o negócio ficar interessante cada vez que você matar alguém tem que zoar o cara meu deus do céu vai dar morte até o final do dia eu acho que a única a única vez que eu joguei um multiplayer de guise of war foi na bgs então mataremos você com gosto com requintes de crueldade ó galera cantando mas é para o felipe você tá aí cara o relato você tá jogando o destiny com o spencer aí e aí e aí oi 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 e aí ele vem de repente ele tem que aparecer e aí ele tem que aparecer aqui né como como responsável doador de alguns brindes por afinal de contato ele é um agradecimento online por e Ele tá online? Tá online... Chama ele pro grupo, pô. Ah, liga no celular dele. Não, vou mandar um WhatsApp pra ele aqui falando, larga esse Destiny e vamos jogar Gears. Não, beleza. A gente negocia o passe dele. A gente negocia o passe dele. Caramba, todo mundo transmitindo agora. Boa, quero ver você jogando essa porra aí. Ele vai parar pra almoçar ainda, bicho. Vou até afinar a voz aqui pra começar a sujar. Já que vocês não estão comendo isso aqui, eu vou roubar isso aí. Ó, eu vou só dizer uma coisa pra vocês, hein. Eu não sei se é daqui. Provavelmente, ou seja, alguém tem como confirmar se o YouTube tá legal, tá direto? Ou é só a minha internet mesmo que tá ruim? Daqui... É, eu tô vendo ali, ó. Como é que tá? Não, isso aqui é um Mix e... Pra mim tá de boa. YouTube. Quantas telas hoje? YouTube, tamo de boa. Tá, então tá legal. Então a minha conexão tá funcionando e o YouTube tá funcionando também. Tem um lag do cacete no YouTube, mas tudo bem. É, o YouTube é... Não, não, ele é normal. Ah, rapaz. Tem um delay. YouTube tá com delay. Agora o Thais falou, me chama aí no Twitter. Não, chama pelo Xbox. Vamos jogar Gears. Agora que ela quer jogar em Gears? Não, vambora. 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 Vocês jogam aí. Eu jogo aqui com ela. Eu, o mais dois. Ô, Owen. Esse teu re-up 42 é qual? É qual? Chama ela então, Edu. Oi, não entendi. Ô, Owen. Owen Serp. Diga. Esse re-up 42 vermelho é qual? Não, deixa eu convidar ela pro grupo. Pera aí. Ah, é... Regeneração 10. É 10? Você já deu 10 Gears? Exatamente. Eu achava aí. Pessoal, eu vou... Vou só fazer um ajuste aqui, tá? Eu dei isso. Eu vou sair dos 30. Mas mais tarde eu volto. Estou acompanhando com vocês, tá? Não sei nada não, mas fiquei muito feliz que eu não sou o leva mais baixo dessa sala. Ou indireto? Indireto aí. Bom, vamo jogar Halo com ele depois então. Um, dois, três, quatro, cinco... Já tem seis, vai. Joga três pra cada time. É, vamo. E abre pra internet. O negócio é que eu sou ruim no Halo também, pô. Sem problema não. Caraca, mano. Matchmaking? No Halo? É, cara, ultimamente eu tô jogando muito... Não, não é matchmaking, é... A gente vai sair por causa da Thaís, não? Não, não. Deixa eu entrar no grupo, que eu convidei pro grupo. Fala pra gente. Não é matchmaking, volta, 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 volta. Ah, ultimamente... É no social e ebay. Acabou. O multiplayer do BF. Joga no social, com o Y a gente joga a gente. Não, não é por many players, não dá, ó. É. É, mas o matchmaking e os caras vão votar aí pro profissional. Vamo jogar escalation. Ah, mas... Cê sabe jogar escalation? Ah, eu vou... Joga, mata, mata o grupo. É, faz o private 3x3 e já tá bom. 3x3 tá legal. Beleza. Ô, ô, Chris... E pega... E pega... Oi. Você que tá encontrando com a Thaís, quer pra ela entrar no grupo primeiro pra falar com a gente. Verdade. Eu chamei ela, pera aí. E deixa aberto pra nego entrar. Pera aí. Receber notificação. É, mensagem. Pera aí. Abre bot, abre bot e deixa os espectadores. Pera aí que eu vou falar com a Thaís. É, não. Tô no time. Não, vamo jogar dodgeball, cara. Dodgeball é melhor. Não, não. Que cofetilho. Não, é versus privado mesmo. Vambora pra matança. É isso aí, Edu. Vambora pra matança. Vambora pra matança. Tá, 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 tá. Eu, Cris e o Edu, então. Eu, Cris e o Edu. Aí, meu time é café com leite. Entendi. Não, o on-sert é bom pra caralho, gente. Então, o cara tem 10 game ever que eu tenho, Cris. A gente mata só o Rodrigo, pô. Palhaçada. Aí, já era, já era. Palhaçada, rapaz. Vamo ver se Mateus joga direito, não. Tá aí, tirando onda que é o... Cris, pera aí. Tô voltando. Ó, eu sou o Dizzy com a arma vermelha. Arma vermelha. A Thaís não entrou. A Thaís não recebe notificação. Deixa aberto pra ela entrar depois. É, então, mas tá aberto. Tá aberto, tá aberto, Bruno. Deixa eu mandar no YouTube. Ah, pera aí. A Thaís, a Thaís tá respondendo. Nossa, damn! A gente tá jogando damn! Pera aí que ela tá me respondendo no Twitter. Ó, a Thaís quer jogar em chances com o Eduardo, hein? Eu jogo, não tem problema. Vai começar. Começou. Ó, Taí, Kalisto. Vai rolar uma partidinha. É, fica de profissão. Mata mais deles do que eles. Mata mais um só. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Alta mais um só com as pessoas. Boa, bora. Boa! 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 Banco da galera! Olha o cara da puta que derrou Nossa, mais gado mesmo Mata não, mata não, vamos na execução Vai, vai, vai Vai, doce Beleza Estão tirando o grupo ali Ó Os pés eles já saíram Merda Merda Uhul Eu dei 81% Ah 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 Mais um Mais um Mais um O Geonóis, matei o Geonóis 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 Geonóia Peraí Peraí Ah não Sato Foi, mais um Alô Te caçamos É da puta Ca' O que que eu To Que que eu cê ai? Eu não sei, eu tô nem Eu tô nem jogando Opa! Tô colado! Tô colado! Vamos entrar! Vamos fechar em cima do Fernando aqui, ó! Ah, mais um! Cara, obrigado! Nós estávamos aqui e nós estávamos hoje um fundraiser para AbleGamers que é uma empresa que que eles distribuam a data control para os homossexuais. Ah! Caraca! Ah! 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 Que pariu! Ah! 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 E aí Porra aí, porra aí. Que? É, eu puxei a gente. Ai, quem me matou? Eu estou gritando a rir. Eu não vi você, você está me escondendo aí, pilanta. Não, eu não vi você. Eu não vi você, você está me escondendo aí pilanta. Eu não vi você. Eu não vi você. Cara, o Cris, em vez de estar jogando uma gente, está no PC. Está jogando o que? Eu não sei. Eu estou conversando com a Thaís. Caraca. Você não falou o básico para ela entrar no grupo? Ela vai entrar, ela vai entrar. Ai, cacete. Eu não fiz nada, minha filha da puta aqui. Caraca, a filha da puta está roubando, mano. Uma coisa pode ser fechada, é um filho da puta. Caraca. Olha ela aí. Thaís entrou. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Alô, vai aí. Alô, vai aí. Alô, vai aí. Eu ainda não almocei. Brunão. Viu o microfone do Lohan? Viu a entrada aí? Pô, fiquei puta agora, hein? Nossa, que barulheira, gente. Ó, gente. Todo mundo dando oi para a Thaís. Vai, vai. Oi, Thaís. Só matei seis. O Eduardo Rocha está jogando uma rodadinha de... O Eduardo Rocha está uma hora e meia falando assim. Cadê a Thaís que eu vou dar um fial nela no Indiante. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Brincadeira. Brincadeira. A hora que essa máquia, a partir do Eduardo vai... Vai mostrar o salto de meio. Droga! Ai, ai! Ai, sortudo! Meu Deus, caiu! Ai, ele até caiu, pô. Droga! Como que olhe as patas do mundo inteiro? Essa é essa, mano. Oh! Quase! Quase! Toma! Quase! Quase! Ah, rapaz! Que vicião! Minha igreja! Minha igreja! Minha igreja! Minha igreja! Ô, galera! É! Gente, gente! O Nelson está assistindo a gente! Todo mundo já está assistindo a gente! É, mas joga aqui! Opa! 1, 2, 3! Oi, Nelson! Oi, Nelson! Oi, Nelson! Põe! 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 Eu reclamando quem atirou em mim foi do meu time! Ah, relaxa! Não você! Você é do outro time! Você pode atirar! Ah, não dá dano, rapaz! Ah, não dá dano, rapaz! Ah! É tiro esprego? Entra aí, então, Nelson! Entra aí, velho! Entra aí, Nelson! Vamos embora! Atrás de vocês, hein! O grupo está aberto, cara! Ah! Ele chegou de grande! Puta! 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 Eu não consegui acertar ninguém! Ah! Puta! 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 Pô! Roubou meu kill! Roubou meu kill! Roubou meu kill! Eu derrubo o cara! Tem o maior trabalho de perseguir o cara pulando que nem o filho da puta! Cuidado da granada! Cuidado da granada! E vem o cara e rouba teu filho! Isso é sacanagem! É heresia! Uuuuuh! Ah! 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 Disputa de Lancer! Beleza, Nelson! Defensou! Puta! Ah! 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 Abração, Nelson! Valeu, Nelson! Até mais! Valeu, Nelson! E aí, Edu! Você vai bater na Thaís? Vamos! Vamos! Fala pra mim! Já que você está falando! E aí! O que roubou meu kill? Tudo bem, tudo bem! Pô, Bruno! Foi mal aí, cara! Mas eu não deixo pra tirar isso aí, não! Tem um sol de alerta! E aí, tem caminho errado! Ah, era! Ele escandou! Ah! Mas tá sacanagem! Tem um cara que eu não assustou pra fazer isso! Ah! O problema é deles! Ah! O problema é deles! Toma! Olha ele aí, ó! Tem regra! Atrás! 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 Ah! Sai daí, bicho! Fecha a roda aqui, ó! É o outro, hein! Para de tomar! Para de tomar! Levanta aí, bicha! Era o meu! Socorro! Esse aqui é meu! Todo meu! Aê! Aê! Mais um! Conta mais dois! Cadê os bonitinhos? Pagueia, pagueia! 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 É de feio pra baixo! Os bonitinhos faltaram! Não! Aqui só tem de feio pra baixo! Então é de feio pra baixo! Tem um ali atrás, hein! Tem um circulando! Taguei! 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 Terrubei! Terrubei! Morreu! Faltar um, faltar um! Cara, o bicho tá estudiando! Taguei esse último aí! É o Robert! É o Robert! Achei! Achei! Pô, gente! Ele tá escondido demais, cara! Vai, vai, vai! Já vi, já vi! Pô, não bate isso, cara! Achei, galera! Headshot! Cara, tá ruim! Aí pode ter dado um headshot, mas não sei o mesmo! Oi! Mas eu te pego na saída! Oh, não pode, cara! O Matheus tá do meu lado, cara! Olha a tela dele aí! É! Não, peraí! Como assim? Matheus tá roubando! Eu sou Nilf! Não consigo ver! Ficar um do lado do outro! Só sacanagem! Tem um vindo pela nossa esquerda, hein! Tem um vindo pela esquerda! Ah, rapaz! Já era agora! Pelo menos um deles aqui na esquerda! Pelo menos um deles aqui na esquerda! Oh, porra! É uma vindo pela esquerda! Deve... Deve ter um! Tá de sniper! Puto! Que riso Que riso Ó, queria anunciar pra minha família que eu não jogo isso Tô pegando o lag Falei que era o oi Ele tá jogando o chão Ele tá jogando o chão Pega o maluco Ele tá jogando o chão Ele não tá botando a culpa no lag Não, eu sou ruim mesmo Não, não, tô falando do Rodrigo Tô falando do Rodrigo Eu tô te falando Cuidado que o homem tá por aí Ele tá de longe de fora Foi na BGS em 2016 Olha ele ali Tô pegando Boa 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 Quebra ele Ota Para de pular Boa Eu preciso reconfigurar esse mixer Porque tá bem no meio da minha tela Ah 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 Cuidado a eles Quebra eles Quebra eles Qual é a pressão Tá bom Eu vou pegar um Um peixão Pro chão Tchau Mancai a pressão aí Porque depois que a gente tem que falar pressão sou eu É É Sai daqui O que? Tá todo mundo indo nessa boa Oê 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 O que você faz? Oê 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 Não Espera aí Ah Ah É isso aí Quem tá de botog? Quem tá botocando aí? Eu Não sei, mas tem alguém aqui atrás É o Puta aí É só de tudo pistoleiro aqui então E aí Aí vai dar pra fazer uma paninha Pera aí, pera aí, vou matar aí, esse é meu, esse é meu, esse é meu Esse é meu, esse é meu Olha aí, tem cinquenta mil pessoas Olha aí, tem cinquenta mil pessoas Cadê os caras? Morrei Cacete Não Nossa senhora, hein O maluco me deu a conta de ganhar Agradece aí Não era brincadeira Eu não ia jogar sério naquela hora não Agora eu vou jogar sério Oi Por que porra me levanta, me levanta Me levanta Porra Vamos executar aqui O Smoke Levantou você Me deram o Smoke Me deram o Smoke Não Computador desligou É, não sei, preciso ver, daqui a pouco eu vejo Ah, cai, 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 cai Pera aí, Cris, pera aí, Cris, pera aí, Cris, pera aí Merda Não é possível Isso aí Vou recuar, deixa eu desco Peguei, peguei, peguei Tamo jogando perto Entra com a gente aí Não, não entra não Aí, eu taguei, eu taguei A gente vai fazer um rei da Da puta Dessa porra, Cris Ela não vai poder bater em dois, só em mim, não Cris, você foi querer que era Vai gravar a granada nas costas Que quase se fodeu Tem que merece se foder Merece Ah, joga com a Thaís Pode jogando com a Thaís A Thaís tá no grupo O homem Vocês querem Vocês querem ficar brincando? Vocês se fodem Ai, meu Porra, o que acontece? Ó, os caras tão lá Tão que collect pop Paguei a porra Tá no spawn Tá no spawn Acabou Ó, eu vou lá jogar Vou lá jogar com a Thaís Tchau